E aí galera, é, acho que isso é gostoso, olha ele mano, olha ele, nunca vacilei meu filho, ele tá ótimo, o filho fazendo gelatina no notificador e misturando com uma espátula, kkkk, acho mais fácil dissolver a gelatina na água quente antes de colocar no notificador, a sua visita vai ser enganada de um jeito mais gostoso, achei muito 10 a receita, espero tentar em breve, até o youtube percebeu minha situação financeira e me indicou esse canal, aí é foda Bora voltar aqui então, vamos igualzinho no super servidor brasileiro, beleza, dessa vez aí galera, de ficar aí, correto, fala Kinders, fala, aí o Paulinho Paixão pegou sua catarina e tá pedindo um dica ali, de builds, é, tá o Paulinho Paixão hein mano, aí os cara tá pedindo pra tomar aqui hein mano, hum, não precisava do flash não meu doutor, tá com certeza que tá aqui mano, porque o cara tá jogando Tá jogando mó folgadinho mano, olha, jogando todo pimposo, Serelep, fala dele Mano, perfeito velho, galera, o que que eu fiz, foi algo muito simples mano, as vezes você tá aí num elo prata, platina, gold, e não sabe o que fazer, nem como jogar de caim Mano, estarta a galinha sem leash, faz o head, faz o golem e vai gankar bot, pode ir que dá certo mano, vai dar certo, os cara não arda, os cara joga avançado, tá ligado? Mas vai tomar o gank, agora aquele bot ramelou por causa do seguinte mano, na bot lane é o seguinte, você pode puxar duas waves nesse early game Depois de puxar duas waves, você tem que ir guardar instantaneamente, tem um zack aqui ó, Kindy, é duas waves e vai lançar a brava Pode, pode bater nele, tô indo Errei, mas tô batendo Será que dá pra pegar ele? Acho que é no máximo um flash hein Hum, eu quero roubar isso aqui, eu quero roubar isso aqui, eu Não, mas aqui tinha que ser sua mesmo, você que matou o cara Ah ok, você pode pegar, pô, tá valendo, problema não Fica a jungle vai Ops, acho que eu trolei também, viu, Kindy Eita Olha o Paulinho perereca Reseta não Paulinho Aí ó Deixa assim mesmo Porque o Zé que fica fudido Ai sem medo Como é que nós virou sem medo ali Aí é roubado né mano Atravessa a parede Pula pra cá Pula pra lá Quezinho Reseta em modernário Porra toda Azul mais divertido Também acho Eu só quero estacar em você mano Ele me mata viu Esse rapaz aqui Ele me mata fácil Ué galera Eu estaquei o vermelho mano Acho que eu vou ter que roubar Alguma coisinha sua aqui Vamos lá Bancada Até a catapa se pá Será que é demais? Peguei Você pegou a catapa Pelo menos? Peguei 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 Não mata né mano Não tem como Mano eu fiquei com 3 de HP Galera foi isso mesmo mano 3 de vida real Puta merda Transformei Transformei hein mano Vermelhão aos 9 minutos Agora que a brincadeira Começa hein mano Ou dá pra manipular Essa fórmula De transformação Do Kai Porque eu achei Que eu ia transformar O azul Só que aí eu fiquei Gancando Intencionalmente no mid Que era melee Aí estacou Tá ligado? Dá pra burlar o bagulho Eu achava que se chegasse Num certo ponto Assim Não dava mais Tá ligado? Caiu de boca No mamão Hein primo Aí eu vou matar os cara Completa aí Quem dá Fazer um heraldo Pra nós ali Chance Deixa eu ver Vamos ver Run me force Meu Deus Pô Eu tava botando A música do maninho Aqui mano Aí trots Mas deixa eu ver O que que tá tocando aqui Bem na pegada mais leve Olha eu Ai se eu parei No meio do caminho Acabou Aos 14 minutos O jogo Pra quem apostou Hein galera É sério Que você ainda Não deixou o like Aproveita Se inscreva no canal E faz um comentário Do que que você Está achando Deste duo Vinhedo não abriu A apostinha não Família Olha a Karma Tá ouvindo Não podemos xingar o cara Mas Karma Você tem que dar A última mantra Nele Oh gracinha Ih galera Coitado O cara caiu de boca No balão I have no idea A filha Ela quer dar too much Acho que eu não vou dar base não Que se eu for mid Cedo Não arruma nada né Ah tem que ser tipo A partir do level 2 Que eu consigo acompanhar Nível 2 Então acho que eu posso fazer Red galinha Ai nós vai Boa Kinders Olha a bolada Galera Olha a bolada Chama Chama Olha o Digão da massa Vai tomar hein Digão Pegou Eu vou Eu vou nesse zero Não vai Eu tanco Eu tanco Vai Espera que você chegar Eu tanco Vai Muito bom Agora nós já ligamos a bolada Aqui ó Ó toma Nós mata e ainda manda um coraçãozinho no aula Pô até que no nu ele é foda mano Vocês viram Eu dei double snare nos caras botes mano No nu é da hora mano Escola já Escola já Não não Eu não tenho Não tem como Mas tipo Quando eu vou pro interior Quando eu viajo assim Eu geralmente lá Eu tudo mato né Aí eu tava pedindo a dirigir lá Que indinho Tá dirigindo de menor de idade No meio da roça Aham Ele vai lá Bora 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 legal Da hora Da hora Cheguei pra Vou nela Vou nela viu Peraí É que eu tô sem skill Se eu tomar ult dela eu morri Calma aí Ela tem que gastar ult dela Senão eu morro Ela tá querendo dar o aim em mim Olha que safado Ah É isso que eu não queria Ela demorou muito pra ultar Eu vi mano E você viu que ela ficou Tipo Fundo doce Querendo Então Ela ficou tipo Andando pra frente e pra trás Guardi aí Ô cheiro Pisseu nojento Ah toma Essa bolada aí doido Vamos Kidil Ó Pulou de cá Toma Aqui em cima Vou ligar a bolinha Aí o cara abandonou o campeão dele Pelo amor de Deus Ah Acho que eu não vou buscar esse cara não Mano Uh Ok Pessoas que gostam de anime Uh Já caiu Ah então aí pega mal mesmo Mas o significado foi esse né Na cultura japonesa também né Eu vou ligar a bolona hein mano Tô entrando ó Baby Meu Deus eu só quero sair mano Juro Tava arrependido mano Vai lá Kidil Mata todo mundo Vai lá Vai lá Tá só o suquinho mano Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá A família Cara esse boneco Tá saindo bem errado Você gosta né mano Eu acho legal Não tem como É meio errado mesmo Olha lá Olha lá Vai pulando Olha lá Pula pra cá Olha lá Mais um Pronto Aí era isso que vocês queriam né É o bunda Cada semana não havia um Qual que era dos outros lá mano Acho que era só esse mesmo né Ô louco Dá pra ficar rolando a bolinha aqui no off ó Ô louco É um minigame do Nunu mano Olha Caralho Doideira Thundercat já assistiu Mano Thundercat é um Ah não É o Akira Confundi Thundercat com Akira Thundercat acho que eu lembro desse nome aí Na época da televisão mano Mas eu assisti esse Akira Achei o Akira ruim Podre O Akira fupodre Olha esse aqui galera Foi magro Não foi vendo Aquele foi o mais magro que nós já assistiu Mano Papo reto